Música A Câmara Municipal de Anápolis recebeu os novos estagiários na tarde desta terça-feira, 12 de fevereiro, em reunião no Plenário Teutono Vilela. O encontro foi coordenado pelo presidente da Casa, vereador Leandro Ribeiro, e pelo coordenador de estagiários do Poder Legislativo, Diogo Jansen. O presidente disse que esta é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da carreira de todo profissional. Fico feliz por nós estarmos renovando este estágio para este ano de 2019 com o IEL, um estágio que atinge cerca de 200 alunos, onde eles têm a oportunidade de aprender fora da sala de aula com remuneração, lotados aqui no setor administrativo da Câmara Municipal, nos gabinetes dos vereadores, às vezes à disposição do fórum, de delegacias, enfim, onde são solicitados. O intuito nosso é colocar esses jovens já em prática com o seu trabalho, no qual eles estão cursando para o futuro ter uma profissão. E é muito salutar a importância de que esses estagiários aprendem, que criam bagagem nessas oportunidades que lhes são dadas. Então, hoje, nós estamos dando boas-vindas aqui a esses jovens, a essas pessoas que no futuro serão os nossos agentes políticos, os nossos médicos, os nossos advogados, os nossos delegados, para que eles aprendam mais um pouco de sua profissão. E eu fico muito feliz de poder dar essa contribuição aqui do Poder Legislativo, a Napolino. Os estagiários atuam nos departamentos da Câmara Municipal, delegacias e fórum. O coordenador do núcleo na Câmara explicou sobre o funcionamento do programa. Os estagiários, em atendimento à Lei 11.788, eles cumprem uma carga horária, e para a contratação dessa carga horária, para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, eles precisam da declaração da faculdade, declaração de matrícula. Então, as instituições de ensino superior em Anápolis, elas costumam entregar no final de janeiro. Então, a gente sempre tenta iniciar o trabalho com os estagiários a partir do dia 1º útil do mês de fevereiro. Para o estudante Guilherme Rocha de Souza, a experiência de atuar na casa por dois anos tem sido enriquecedora. Quando eu entrei na Câmara, eu tinha 16 anos, e não tinha conhecimento nenhum, foi o meu primeiro trabalho, então eu entrei realmente sem saber nada. E aí já entrei na equipe do Diogo, fiz parte de tudo, e há dois anos com ele, eu sempre destaco isso, eu falo que o dia que eu sair, eu saio formado, entendeu? O meu profissional, o meu lado profissional, eu me formei no CPDOC, dentro da Câmara, junto com a central de estagiário, aprendendo tudo. Então, hoje, tudo que eu sei sobre estágio, sobre administrativo, legislativo, tudo que eu aprendi sobre Câmara Municipal, que eu vou levar para a minha vida, eu aprendi aqui nesses dois anos, iniciando agora o 3º. E para quem está começando, esta é uma grande oportunidade de aprendizado. Estou muito feliz pela Câmara Tempo Proporcionado, está estagiando aqui, eu pretendo aprender muito, espero aprender muito aqui com a Câmara, entendeu? Estou muito feliz.